Do meu lado está o Zito e está o Davi. E a gente vai fazer uma grande festa da democracia esse final de semana, né? Domingo, né? Isso, Davi? Bom dia, Davi. Bom dia, Zito. Bom dia, Zito. Bom dia, meu amigo Sete Algo. Fala pra nós, assim, nós elegemos o Lula presidente, aquela noite maravilhosa, uma grande festa com resultado. Quando foi no dia 31, no dia 1º, nós fomos à Brasília, né? O povo brasileiro foi à Brasília acompanhar a posse de Lula. Depois nós tivemos, no outro domingo, no dia 8, o ataque à democracia. E hoje nós vamos fazer festa aqui em Canaã pra resgatar a democracia, ver a importância aqui dentro da democracia. O que vocês vêm falar sobre o objetivo dessa festa? Como é que a gente faz pra participar dessa festa? E fala um pouco da importância desse momento do resgate, do fortalecimento que o Brasil inteiro está vivendo, o fortalecimento da democracia. Então, bom dia de novo aos ouvintes da nossa rádio ali. E os amigos que a gente comentou. E é isso. A democracia, a gente sempre passa de ter posto que não há unanimidade. É por isso que foi posto dois projetos políticos, até mais, na verdade, tinha quatro, né? Dizido e companhia. E dois alcançaram o segundo turno. E um foi, logrou a vitória. Então, ser democrático é trabalhar com a diversidade, respeitar, conviver harmonicamente e esperar o resultado, inclusive com boa fé. A gente não é inimigo, nós somos patriota, não é toda a extensão da palavra. Você tem que amar seu torrão, sua família e, sobretudo, você ter um conceito muito amplo e muito humano do que é realmente a nação. A nação é feita pela diversidade. O índio está na nossa nação, o evangelho está na nossa nação, o petista está na nossa nação, o anarquista está na nossa nação. Então, eu me respondo muito na palavra hoje do nosso ministro, do nosso ministro de Direitos Humanos, que cara mais maravilhoso. Aquilo realmente dá o tom do novo governo que tem, daquelas falas dele, de todo mundo é importante. Mas voltando para esta nossa fala, a democracia, ela foi, assim, praticamente, apunhalada pelas costas, mas todos os eventos negativos, a gente deve esquecer, a gente deve lembrar, para não se repetir. A gente deve vigiar, para que não fortaleça. mas a gente não pode fazer disso a nossa pauta do dia. E aí o governo está se instalando, já existe avanço muito interessante. Não aquele avanço que o pessoal cobra a história da picanha, né, porque aquilo é, tipo assim, é ser muito simplório. Aquilo ali é uma metáfora, que a gente vai conseguir, e obviamente não vai ser no primeiro dia do governo Lula, que a gente vai mudar uma realidade de um contexto onde, outrora, a gente tinha mais de 40% de pessoas que estavam passando fome. Então, você não sai de passar fome para comer picanha. Isso aí é um pouco irracional. É um processo, e nós vamos, nós temos muita convicção, vamos chegar lá. Mas vamos trazer para a nossa terra, né, vamos trazer para o nosso canal, para os nossos entornos. Essa, essa nossa, esse nosso empreitado, Santiago da Verdade, não é só nossa, né. Parou, pego, já comemorou, Eldorado comemorou, o Brasil todo dia comemorou. E nessa mesma lógica, o Partido dos Trabalhadores está fazendo agora 43 anos. Então, nós temos uma comemoração aí, nacional, que vai também compor essa nossa, nossa vertividade. Mas, o nosso grande convidado, a nossa carne assada, vai ser oferecida realmente para os brasileiros, que apostam à democracia, para a nossa militância, que vence, que fez aquela carreta linda na véspera das eleições. E é esse pessoal que a gente quer ver muito feliz, que a gente quer ver conosco lá na, 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 na nossa festa. Quem é de dança, dança, quem é de, de praticar o culto que pratique, mas a gente quer fazer uma coisa muito plural, bem na cara do nosso partido, das nossas, nossas crenças, nossos valores. E é isso. Zito, como é que você vê todo esse quadro e a importância que tem, né, o resgate da democracia e chamar o povo para celebrar a democracia? Bom dia, Santiago, bom dia a todos que nos ouvem, povo de Canandos Carajás, ouvintes, pessoal da rede social, que com certeza esse vídeo chegará na maioria do povo de Canaã. Bom dia, Davi, Davi, nosso dirigente aqui do Partido dos Trabalhadores de Canandos Carajás. E não é só isso, né, Davi? Muito mais do que isso. Davi ajudou a construir esse partido desde o primeiro dia, vamos dizer assim, desde a sua essência, desde a sua história, dos tempos difíceis, vamos dizer assim, de Cideri 2, de Canandos Carajás, de ir e vir a Paralpebas e se vai. E é uma história que a gente tem muito orgulho de contá-la, uma história que traz e nos remete até que hoje, hoje nós temos, assim, muita responsabilidade em assumir no governo essa tarefa de representar os trabalhadores, representar o povo ligado à esquerda e construiu esse sonho de respeitar as pessoas, de ter espaço, de ter oportunidade, de ter direito de falar e de respeitar realmente a democracia. E o Davi é essa pessoa que vem construindo desde o seu início essa história, que combina de novo agora com a tri-eleição do Lula, a terceira eleição do presidente Lula. O presidente Lula que cada vez mais dá a história para o povo brasileiro, dá aula, nos ensina todo dia como é que faz política, como é que pratica a democracia. Praticar a democracia não é fácil. Inclusive, ele vai para os Estados Unidos começar sobre democracia. Falar com o Biden e todo o conjunto de estrutura política daquele país. Falar de democracia é fácil. Aliás, os patriotas falaram muito disso. Praticar a democracia, a respeitar a democracia, respeitar o direito da maioria que decidiu algo, isso é algo mais profundo. Então, é preciso que você pratique a democracia. E o evento que, ora, está sendo feito pelo Partido dos Trabalhadores, pela federação, que na verdade hoje é uma federação, o PT, o PCdoB e o UPV, hoje liderado aqui pelo PT, logicamente, porque também está no governo, convida todo o nosso povo de Canandos e Carajás para poder praticar democracia, exercer democracia, respeitar, e o Davi falou aqui muito bem, a diferença de cultura, a diferença do debate, a diferença ideológica, enfim, e a ideia é que todo mundo possa participar conosco nessa festa, porque, aliás, esse é o interesse da gente, é abraçar o máximo possível de pessoas que pensam inclusive diferente, que vai poder debater, se todo mundo pensar igual, então não tem sentido, não tem porquê discutir. Então, a ideia é essa e dizer que Canandos e Carajás, como país todo, também discute política, tem um time forte de esquerda aqui, que ao longo da história marcou presença nos períodos eleitorais, nos processos sindicais, nos movimentos de luta, e está cada vez mais forte, mais presente. Davi, o PT saiu derrotado na última eleição municipal quando ele perde um vereador, ele que vinha de um vice e um vereador mais votado, foi derrotado, foi derrotado, não conseguiu o coeficiente, mas o PT faz parte da coligação que ele viu Josemira. Como é que você está vendo o governo, como é que o PT vê o governo da Josemira e que caminho vai trilhar em 2024? Pois é, eu vou responder a sua fala, mas primeiro a gente tem que remeter um pouco para trás para a gente fazer as devidas correções. O companheiro João, ele foi por oito anos nosso vereador, e é preciso também ler um contexto, naquele momento era muito difícil, eu particularmente que coordeno campanha, eu vi a dificuldade que estava a primeira fala de nós do Partido dos trabalhadores em qualquer comício, porque foi construída a narrativa, foi construído um contexto, um caldo social onde o ódio era do Partido. Então, talvez eu, talvez tu, talvez a própria Josemira teria muita e muita dificuldade em se dar bem no contexto político desse. Então, o João Batista foi um guerreiro, conseguiu bastante voto, o desgaste era notório disso, e realmente eu não posso nem dizer, eu acho que a palavra forte não foi nem derrotada. Na verdade, a gente, esse foi mal avaliado porque o contexto não é isso, mas eu não vou dizer mais, eu vou fazer as palavras do companheiro Lula, a população e o Legislativo ainda vai sentir saudade do nosso companheiro e ainda vai, olha lá, se nós não vamos, nós não temos convicção que o companheiro vai voltar, mas antes de voltar é preciso que a pessoa perceba a falta que ele fez lá no Congresso, e isso eu tenho convicção, no meu Congresso. Mas é o que você perguntou, olha, para quem não sabe, eu sou o arquiteto urbanista, e Canaã dos Carajás, ele tem avançado nessa questão de ser uma cidade resiliente, de ser uma cidade acessível, de ser uma cidade, no conceito que é muito moderno, que é muito contemporâneo, que é realmente a cidade de todos. e Canaã não tem investido nisso, e passa, inclusive, pelo nosso setor nosso, que é o DURB, eu quero dar um abraço lá para o nosso presidente, o Wallace, rapaz, de novo, muito competente, já está no seu mandato, conduzindo da maneira muito propositiva, e essas, e o mais interessante, exito, que talvez, a priori, não tenha tanta percepção pela, pela, pelo munícipe, uma coisa que, tipo assim, nós estamos avançando nesses conceitos modernos, mas que vai estar levando Cana dos Carajás a um patamar de cidade resiliente, de cidade moderna, de cidade acessível, e esses investimentos são muito interessantes, e passa, tanto do planejamento, como de umas ferramentas que tem no IDUR, que são modernos, eu não sei se vocês sabem como as ferramentas que tem hoje no IDUR, são coisas de primeiro mundo, né? Quando eu era estudante de arquitetura em Goiânia, a gente acessava os mapas, nós acadêmicos, através da internet, e isso é uma coisa que se, quem está no ramo sabe o quanto isso é democrático, é participativo, mas principalmente é novo, é moderno, e nós estamos chegando nesse ponto. Nós temos, o ser da cidade, a companhia, está ficando tudo praticamente acessível, e o nosso deficiente visual, o nosso cadeirante, a gente acaba deseducando mais as pessoas no sentido de uso da calçada, do conceito bem claro do que é a cidade para todos. E isso, de uma certa forma, com muita clareza, é a questão política que o Partido Estabrador está ajudando a tocar lá dentro, né? Companheiro nosso que está ajudando a pensar a cidade, que tem esse conceito de inclusão, é isso. Tá certo, eu estou com poucos minutos, mas eu queria que você falasse da programação, e depois a gente vai para os agradecimentos finais. Então, Santiago, isso aqui é o nosso planejamento, mas a gente produziu também uns cards, que é mais prático, mais novo, mais moderno, e está na tela, e fora isso, nós temos os altidós aí, que está fazendo maior sucesso. É porque política é isso, os fatos políticos acontecem, mas o PT já subiu, não, o PT está de canais que está firme e forte, e nós estamos festejando a democracia, e viemos aqui, a gente agradece sempre pelo convite, de convidar a todos os municípios, todas as pessoas interessadas, agora o nosso ponto alto, além do show com o nosso amigo Rai Douglas, vai, eu queria convidar todo mundo num momento de formação, nós estamos trazendo uma pessoa muito brilhante, uma jovem, bolsa bonita, mas do intelectualidade muito, muito diferenciada, ela é profissional da USP, ela tem um posquete aí muito bom no YouTube, é a Julián Furno, e ela, se quiser, pode até acessar o YouTube, já começar a ver o portfólio dela, ver os seus vídeos, e ela vem fazer esse debate com a sociedade de canais que ela já se interessar no debate político, qualificar o debate político, e aí nós temos dois mediadores interessantes, que é o professor, e ex-secretário de educação, o Raimundo de Neto, lá de Paraupebas, e o professor Davi Passos, também, que vai fazer essa mediação, vai dar essa qualidade para o nosso debate, então, você jovem, interessado em política, você coroa, que gosta de política, você político da cidade, eu gostaria de contar com a sua presença, defender em cor de caminhão, e isso, ela é super partidária, é o momento de discutir a democracia e não o projeto político, a gente fez, deixou isso muito claro para o nosso país, nós não queremos, de novo, discutir o projeto político, discutir, inclusive, a temática é reconstruir a democracia, então, o momento de formação, de troca de ideia, de fazer o debate, de praticar o que o Platão chamava que é a dialética, de você discutir o contraditório, então, se eles convidavam a ter um café da manhã muito gostoso, é na Cama dos Vereadores, eu queria tirar esse ruído de comunicação, esse momento é na Câmara, depois, o outro vai ser lá na Praça, por questão de logística, de internet, também do conforto, Praça da Bíblia, Praça da Bíblia, no Horizonte, no Horizonte, então, de novo, deixando redondo, esse primeiro momento é na Câmara dos Vereadores, e o nosso presidente lá acendeu como com muita presteza, a gente agradece, e aí o segundo momento, que aí, o resto da tarde, inclusive, o próprio exercício político, vai ser na Praça da Bíblia, no Horizonte, domingo, tudo isso sábado, e a gente quer convidar até o nosso amigo Genival lá, para ajudar a mobilizar o bairro lá, para que vai ser uma festa muito boa, acho que é isso. Bem, certo, faz as suas considerações, só para ampliar um pouco mais, assim, dizer, queria parabenizar o David, na coordenação do partido e desse momento festivo aí, e também da eleição do nosso presidente Lula, logicamente, mas dizer que a festa é ampla, nós estamos convidando todo mundo, né, David? Inclusive, nossa prefeita, Josemira, infelizmente, não vai dar pra gente, porque ela vai viajar amanhã cedo, mas foi convidada, parceira no evento, todo o governo, estamos convidando os vereadores, e quem quiser participar, é importante que participe, porque dialogar é o melhor que tem. Eu queria agradecer a todos aí, queria encontrá-lo lá no evento, dizer que nós estamos muito empolgados, acho que a fala da vida que foi muito sábia, quando ele fala do Alisson, e fala do João Batista, que foi nosso vereador, do Alexandre, que foi nosso ex-vice-prefeito, e outras lideranças que o Partido dos Trabalhadores tem, e a esquerda de Canaã dos Carajares tem, é valorizar os companheiros, e quando ele fala do Alisson, lá do Idurbe, retomando a fato de que o PT não foi derrotado, nós estamos no governo, inclusive, né, Davi? Davi é do meu gabinete, o Alisson é lá do Idurbe, e nós temos outros e outros companheiros que participam do governo e estão ativos nesse projeto. Portanto, não há derrota. Derrota é quando você, inclusive, não aceita o processo da demografia, né? Quando você aceita, você não é derrotado. Derrotado é aquele que não aceita ser derrotado. Então, é um processo de construção, um processo de crescimento, e a esquerda, em Camargo dos Cajás, está muito viva, o Partido dos Travadores mais vivo ainda, e viva a democracia, e nós vamos encontrar no domingo, ali na Câmara, depois na Praça da Bíblia, aliás, sábado, você que me incentivou, sábado, induziu ao erro, sábado, na Câmara, depois na Praça da Bíblia. com muita fé, muita animação, muito obrigado, Santiago, muito obrigado à rede de comunicação aqui. Quais os agradecimentos finais e dê uma reforçada para encerrar o nosso programa? Pois é, povo de Canaã, governo de Canaã, meus amigos, militantes do Partido de Trabalhadores, militantes da nossa federação, que é o PCdoB, que é o PV, um abraço ao meu amigo Carlo Magno. A gente, além do bom dia e da boa sorte para todo mundo, saúde para todo mundo, que isso é importante, a gente precisa festejar, e a gente conta com isso, e eu quero agradecer o espaço, e que esse seja, que essa nossa fala seja muito próxima no sentido de encher aquela festa lá, porque a festa, ela quer e pretende ser popular, tá bom? Um abraço, saúde para todo mundo. Muito obrigado, Zito, muito obrigado, Davi, pelo, por estar no nosso programa, e eu quero encerrar o programa Conectado, desta quinta-feira, né? Amanhã, ao meio-dia, teremos, Web Cidade Notícias, com Marco e Rocha. Um bom dia a todos. O Sabedoria, oferecimento, ConstruCenter, tudo em material para construção, e a facilidade nas negociações, AutoPosto 2 Irmãos, abastecendo com segurança, Planeta dos Ferros, tudo em ferragens, em geral, Moreira, empreendimentos, a decisão certa.